Gente, mais um TVZ Chama, vocês estão ouvindo aí, o Gigante falando, porque estamos nos ensaios, porque o show de verdade começa mais tarde. Estou aqui hoje com o Thierry, o Thierry, o que foi que estão olhando assim para mim? Não me viu fazendo isso ainda, não me viu, estou vendo, você está passando aquele meme, já viu aquele meme? Qual meme? Você achou que eu estava na pior? Ah, só eu mesmo, achou que eu estava na pior. Estou na piscina com o Thierry, meu filho. Ó, tem algumas perguntas para você, tá? Vamos lá. Qual foi a emoção de ver a sua composição, dançando na voz da Ivete lá no início da sua carreira? Ah, foi incrível, foi um dos melhores momentos da minha vida e concorreu ao prêmio Multishow, né? Concorreu ao prêmio Multishow, eu vim para a celebração, para o dia lá do evento e foi marcante, assim, porque foi o meu primeiro sucesso a nível nacional. Foi uma realização mesmo que a Ivete também é uma grande amiga, é uma mulher que eu amo demais. Eu sou apaixonado pela Ivete. E além da dançando, a gente fez também o Mundo Vai, que fizemos juntos, né, na casa dela, que foi a música do carnaval dela em 2020. Qual o primeiro cachê que você ganhou com a música? Lembra quanto era e o que você fez com o dinheiro? Cara, o meu primeiro cachê que eu ganhei com a música... Um cachê e um caldo de cana. Foi... Eu acho que foi duzentos reais. Duzentos reais? Duzentos reais. Foi no boteco? Não, eu fui... Eu era backing vocal de uma banda, aí eu fui fazer e ganhei duzentos reais. Duzentos reais é Guaraná e Cachorro Quente. Você gastou com o que o dinheiro? Ah... Comprou uma bola. Cara, eu acho que eu... Eu não lembro muito bem o que eu fiz na época, mas com certeza eu devo ter comprado alguma... Alguma pulseira, alguma roupa, alguma coisa assim. Eu sou um cara muito simples assim, qualquer coisa... Mas é estiloso, né? A gente olha pro homem e fala que ele é estiloso. Hoje a gente tem uma condição melhor pra comprar um negócio melhor da 25. Recentemente em uma entrevista, você contou que tem dois álbuns pra lançar. Como surgiram esses trabalhos? Foram músicas compostas durante essa quarentena que a gente passou? Sim. Músicas compostas nessa quarentena. Eu fiz... Tenho dois álbuns pra lançar, que são eles. O Pai das Crianças, que eu lancei o Aô, Saudade da Mãe dos Meninos, que é a música que tem a Rita. E aí agora eu tô lançando o Pai das Crianças, né? Fazendo a referência justamente a isso. Ele sempre tem uma perolazinha assim, viu? E depois do segundo semestre eu vou estar lançando um DVD que vai ser o Acostuma com Nós. Que é um outro projeto que talvez eu grave ou ao vivo, né? Se a gente já estiver sem pandemia. Eu grave ao vivo na Bahia ou vou gravar em Goiânia. Se não for... Se não for... Se tiver pandemia ainda, eu vou gravar em Goiânia e é intimista. Com quem você tem vontade de fazer uma parceria musical? Nossa, tem muita gente bacana. Mas é uma pessoa que tipo assim, vou fazer e vou vencer na vida. Cara, eu acho que... Eu acho que o Jorge... O Jorge é um cara que eu... Jorge Matheus? É, inclusive já tá marcado essa parceria. Pode anotar aí, tá? Primeira mão. Tá vindo aí mais uma, viu? Tá vindo aí. Thierry e Jorge. A Veveta também. A gente já tá marcando de encontrar, de cantar. Eu acho que esses dois caras, essas duas pessoas assim, dois artistas, são... Eu acho que eu vou ficar realizado quando... Eu realizei também de cantar com o Gustavo, de cantar com a Marília, com o Léo Chaves. A Marília foi tudo. Foi, né? Então assim, são grandes ídolos e eu tô... Tô realizando vários sonhos, né? E esses dois, certeza, serão dois sonhos que eu vou realizar. Agora a pergunta sobre o verão. Pra você, qual é o hit de verão inesquecível? O melhor de todos os verões, assim. Cara, o hit de verão... São muitos, né? São muitos, né? A maioria, quando vê, foi ele que compôs. Ah, o hit de verão. Não, eu vou colocar uma música minha, então. É pra Sacudir, do Léo Santana. Inclusive, tá aqui com a gente, viu, gente? A voz dele, vocês estão ouvindo... É ele no fundo. É Léo Santana no comando, quem tá feliz, acorde aí. É pra sacudir. É pra sacudir. Essa agitou o Carnaval de Salvador. Todo ano agita. Você prefere verão ou inverno? Ah, eu prefiro verão, cara. Verão, né? Eu sou baiano, né? Mas lá é verão todo dia também. É, eu gosto da praia. Eu gosto da frente da praia, assim. É bom demais. Verão, quase sempre. Carnaval ou festa junina? Festa junina e carnaval. Festa junina. Eu prefiro festa junina. Fiquei interior, né? Friozinho também ali. Você vê amigos, milho, piqueira. É, eu gosto. Praia ou piscina? É, piscina. Agora a gente tem um quadro aqui no TVZ e Chamas, que é Perguntas Pegajosas, Respostas Suadas. A Pabllo Vittai, inclusive, adorou esse quadro. Eu vou fazer com você, tá? Sexo na praia, já fez? Foi bom? Minha... Você fez, né? Acho que minha primeira vez, meio valendo, foi na praia. Sério? Primeira vez? É, com areia e tudo. Com areia e tudo? Mas foi bom? Ué, bom demais. A mangueira já murchou na hora de apagar algum incêndio? Cara, tem aqueles dias que a gente tá preocupado, né? Tá cansado do trabalho. Tá cansado do trabalho. É difícil fazer a pipa subir. É, mas não foi por... Foi realmente por estresse, alguma coisa assim. Mas já rolou, obviamente. Normal, gente. Vamos normalizar os homens que brocha. Não, não foi mesmo um brochado. Foi uma não subida. Não chegou nem a subida, porque brochado é quando sobe e depois você não consegue continuar, né? Já teve vontade de mandar algum fã que é da Coquinha? Fã? Hã? Não. Que é muito invasivo, assim? Não, a gente tem que saber lidar, né? Verdade. A gente lutou tanto pra ter esse carinho. Às vezes a gente não consegue controlar o outro, né? O amor, às vezes, é exacerbado demais e tal. E a gente tem que entender isso. E a gente tem equipe, né? Pra poder pôr limites, assim. Às vezes, quando a gente não... Quer dar a surtada, a equipe segura, né? Não, tem um produtor ali pra dizer... Vamos com calma, tal. Vamos devagar. Eu acho que a gente tem que ser sempre simpático e tá com um sorriso no rosto. Que música, Chiclete do Verão, você enjoou? Acho um saco. Acho que não rola mais. Ah, o Álvaro é uma figura. Tá no roteiro, não sei o que não. Muito show, hein? Deixar claro. Não sou eu. Qual a música aqui do Verão, assim? Alguma que você enjoou, que você não aguenta mais ouvir. Acho um saco. Ah, eu não vou me comprometer com ninguém, não. Acho que é a Rita. Você falou a música dele? Já deu o que tinha que dar, Rita. Volta pra cadeia. Tá fora a vida. Engraçado, mas não fui eu aqui pra escrever as perguntas, não, viu? Um novo quadro aqui do TVZ Chamas, que se chama Alvinha Fofoqueira, tá? Thierry, não vou te enganar. O povo já sabe que eu sou fofoqueira. E vou fazer umas perguntinhas de casal, né? O Clima pede. A gente sabe que uma música embalou esse início de namoro, que foi Prince. Parceria de vocês dois. Vocês dois. Thierry e Gabi Marquinhos. Gabi. Já tava rolando um flerte quando vocês fizeram a música, ou foi só depois e aproveitou o marketing? Não. Já, desde setembro que a gente se dá uns pega. Então os prints eram verdadeiros? Os prints eram verdadeiros. Só estavam editados, né? Mudou algumas coisinhas, né? Pra vazar e fazer a divulgação da música. Não, não. Bem assim. O Álvaro, o Álvaro, ele... Agora fui eu mesmo. Tem que ter um quadro pro Álvaro aqui pra sempre. É, mas assim, a música, na verdade, os prints são verdadeiros, foram editados porque as pessoas que lançaram os prints, o hacker, né? Que a gente chama, queria prejudicar tanto eu quanto a Gabi pra dar uma conotação de que a gente era amante, né? Ou que tava fazendo uma coisa escondida e tal. E, assim, a primeira vez que eu falei com a Gabi, né? Dando em cima dela, eu tinha acabado de separar. Só que, assim, as pessoas não entendem que, na época, a minha vida pessoal não era... Não era... Tão exposta assim. Não era interessante. Então pra que eu ia chegar na internet e dizer, ô, separei. Pintei aqui de vermelho, eu separei, tá? O nego ia dizer assim, quem quer saber disso? Então, desde o final de julho, né? Que eu já tava separado. E, obviamente, que tem aquele clima de que, às vezes, o outro quer voltar, o outro vai insistindo e tal. Mas eu já tava decidido do que eu queria e quando eu falei aquilo, quando eu chamei a Gabi e falei no inbox, ela foi lá e me rejeitou. Porque ela falou assim, não, você tem mulher e tal, não sei o que lá. Eu falei, não, eu tô separado. Inclusive, lá, você deve ter visto os novos prints, os prints verdadeiros. Eu falei, não, eu tô separado, mas tudo bem, eu entendo. Eu vou respeitar você por isso. E aí, depois, em setembro, tal, que a gente voltou a se reencontrar e a gente aí ficou pela primeira vez. Vocês conheceram lá na casa do Carrinhos ou você tinha dado de cima no direct antes, assim? Não, não. A Gabi, na verdade, ela me chamou pra fazer música pelo WhatsApp, né? A gente já tinha falado pro direct antes, é, por uma escolha de música e tal. A Gabi sempre foi uma promessa sertaneja, né? E eu sempre acompanhei ela. As coisas, Gabi, antes de Big Brother. Pois é, pois é, a Gabi sempre foi um fenômeno. E aí a gente chegou e começamos a conversar sobre o DVD dela. Inclusive, eu fiz parte também lá da seleção de repertório, né? E aí a gente começou a olhar pro outro, assim, de uma forma diferente e tal. Sei como é. Pensar que o baiano não é brincadeira, né? A gente chega com dois pés, como dizem. Além de Prince, que outra música tem deixado o verão do casal ainda mais quente? Tem alguma outra? Cara, a Gabi, ela gosta muito de música internacional, né? Ela gosta de coisa mais melancólica, assim, tipo... A nossa playlist é muito Lady Gaga. Nossa, coisa louca, né? Do nada tá Lady Gaga, depois o Padre Marcelo Rossi cantando. Depois o Josh B. A gente curte muito também o Forrozinho, o Léo Santana. Sei. A gente gosta muito, né? É o Piseiro que tá em alta também. E graças a Deus a gente tem ouvido também as minhas músicas, né? Que tão tocando muito, então... Lá no Nordeste o M só toca você. Não aguenta mais ouvir sua voz. Graças a Deus. Eu vou lançar disco novo, hein? O pai das crianças tá vindo aí. Você tinha alguma música tema do casal assim? Acho que é a Prince, né? A Prince é tema da gente. E a gente ouve também, e a gente sempre quer a história da gente. Mas assim, a gente ouve várias músicas da Lady Gaga mesmo. O repertório da Lady Gaga é muito o que a gente ouve, assim. Porque a gente é artista, e artista tem melancolia também, né? Então quando a gente tá junto, a gente quer ouvir e tal. Inclusive, saindo aqui desse vídeo, vai lá ver... Vai dar stream lá no TRHB, no clipe de Prince. Chegando a 20 milhões, já. 20 milhões, olha aí. Vamos ajudar a bater a meta. A gente viu que vocês já pegaram a praia, já passearam de lancha, já foram pra Fernando Noronha. Esse aqui foi o que eu botei com essa fofoqueira, sei de tudo. Vocês são um casal mais praiano, mais clima de montanha, mais caseiro? Ah, ela é mais praiana. Mais praiana, né? Ela é mais praiana. Acho que é porque eu nasci na praia, né? Eu fui criado na praia, então a gente... Já é acostumado. Eu gosto demais de casa, assim, de ficar sofá, televisão. Eu prefiro realmente um sofazinho. Ficar em casa mais quietinho, né? É, filme, série. Tem sido fácil decidir os destinos da viagem ou rolou alguma treta, assim, entre vocês dois? Ah, tem sido fácil, né? Verão, geralmente, você vai pra praia. Não tem briga muito assim, não. Ah, eu não quero ir pra esse lugar. É, é praia. Geralmente é praia, né? Gente, teve Thierry aqui comigo hoje, na minha casinha, na minha piscina, aqui no canal Mamute Show. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Deixa nos comentários aqui, achou, se você é Thin, Gui, Thierry, Gui, Rili, Lili. Tá? E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!